Olá, meus amores, mais uma aula de Pra Maria, mais um momento de conhecimento, nossa aula de número 130, tomara que a lagunha, tudo organizado por aí, material bem pertinho de vocês, qualquer dúvida é só anotar e depois, né, quando estiverem lá na sala de aula, perguntar ao seu professor. Vamos começar, colocar o material aqui, nossa aula de número 130, deixa esse slide aparecer pra gente. Daqui a pouco ele aparece. Apareceu já, chega, tomei um susto. Bom, a nossa aula de hoje, adoraria que essa aula fosse prática, viu, Pra Vânia? Próxima dança. Pois é, eu acho que seria justo, inclusive, né, já pensou uma aula de fit dance aqui pra Maria, só na malemolência, só na... Já levantei aqui um dia e dancei, mas se dá, a última vez eu quase arrebentei a metade do estúdio, então, com segurança, a Maria vai se manter sentada aqui hoje, tá? E o nosso tema da aula é o quê? Dança, movimentos e histórias, só... Posso não, gente, porque eu me empolgo e eu gosto, tá? Inclusive, mandar um beijo, né, para o meu professor de fit dance, Carlos, lindo, maravilhoso, divo, fantástico, né? Tentando tirar o melhor da Pró Maria, porque não é só cantando que eu sou ruim, não, viu, gente? Então, vamos lá. Aula de número 130, nossa área de conhecimento interdisciplinar, linguagens, Pró Maria, juntinho, sempre, lado a lado, com esse terceiro ano lindo, maravilhoso. Eu tenho igual esses bonequinhos aqui hoje, ó. Só na malemolência. E você gosta de dançar, gosta de movimentar esse corpo? Porque eu amo. Pra mim, é um dia assim, sabe? Que a Pró produz bem mais quando ela dança, né? Quando ela faz as aulas de dança lá na academia, a Pró Vânia gosta de... Ah, a Pró Vânia gosta, não é nem de perguntar, a gente já sabe que ela gosta, ela gosta, ela gosta do pagodinho, do samba, esqueci, eu ia até cair na besteira de perguntar se ela gosta. Pró Suzana, eu tenho certeza que ela também gosta, não é, Pró Vânia? Pró Suzana também gosta, é que todo mundo gosta da malemolência, gente, só... A galera adora, todo mundo dançando, todo mundo animado aqui, não é? Falou em dançar, mas pular corda ninguém quer, não. Pular corda nem pensar, mas dançar, todo mundo aqui só na empolgação. Porque dançar, gente, a gente movimenta todo o nosso corpo, a gente fica assim animado, empolgado, quando a gente termina, né? Fez a aula de dança, manda a tristeza embora, o desânimo vai embora, a gente produz, né? A gente produz o quê quando a gente dança? Sabe, Pró? Pesquisa aí pra gente. Porque a gente deve produzir algum hormônio, né? A gente deve produzir algum hormônio, o pessoal da área de saúde deve saber. E isso é pra vocês entenderem que o professor não sabe tudo, né? A gente não sabe tudo, Pró Vânia. Pró Vânia, pra quê, tá? Eficiência pura, vai pesquisar aqui pra gente. Enquanto isso, a gente vai começar a nossa aula. E quando acabar aqui, que tal colocar uma música aí, balançar o esqueleto? Que no finalzinho, né? Depois, vocês vão perceber como que o corpo reage melhor, né? Como vocês vão se sentir mais mais leves, animados. Enquanto isso, o Pró Vânia tá ali pesquisando o que é que o nosso corpo produz. Enquanto o Pró Vânia faz a pesquisa, né? A gente vai aqui agora falar de saúde, 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 saúde física, né? E mental. A gente vai passar um videozinho, né? Que fala aí sobre saúde física e mental. Há décadas, a dança é uma forma de expressão corporal e é fundamental para o ser humano, fazendo com que seja aperfeiçoada a coordenação motora, trazendo ao cotidiano uma grande paz de espírito. E quando efetuada em grupo, proporciona a convivência social saudável. E cada país, ela tem a sua origem. E cada, por ter sua origem, vai criando, vão criando, né? As danças, né? As modalidades. Igual aqui no Brasil, a nossa referência é o samba, né? A França é o balé e por aí vai. Então, a gente tem várias modalidades que também são destinadas, são criadas por cada país, né? Por cada região. região. Aqui no Brasil, a gente tem o carimbó, que é do Pará. A gente tem o axé, que é do nordeste, da Bahia. Então, a dança, ela é... Cada lugar, ela tem a sua origem definida. A importância da dança, ela se dá vários benefícios, né? A parte psicológica, a parte física, a parte também emocional, que as pessoas hoje são muito indicadas a fazerem dança por algum encaminhamento médico. Cura, depressão, né? Muita gente que... A gente mesmo tem muita indicação de pessoas que vêm pra fazer um tratamento e fica com a gente anos e a dança acaba mudando isso na vida delas. Mas também tem aquela pessoa que ela faz porque ela não gosta de ir na academia e ela trabalha o corpo. A dança não tem idade e, para se apaixonar, basta experimentar essa magia. Em meio à modernidade, hoje, a dança está acessível aos amantes da arte mais do que nunca. Às vezes, as pessoas têm tanto a condição financeira como têm a condição também de, às vezes, num município, na sua região, não ter a dança, né? Então, eu acredito que essa questão virtual tenha ajudado muito a dança a crescer também. Eu vejo que tem vários municípios na nossa região mesmo que procuram para poder atendê-los, mas, às vezes, fica um pouco impossível por causa da distância, pela questão... Por várias N questões. Então, o que acontece? A forma virtual, ela te abre também acessos, o que eu acho que é muito importante para a dança, porque hoje você não fica mais parado. Você só não dança se não quiser, porque as redes virtuais já têm aulas online, já têm cursos online, já têm muitos trabalhos voltados com a dança que você consegue fazer. Por exemplo, as pessoas já não precisam mais ir à academia. Tem pessoas que optam por comprar um plano e fazer aquela modalidade em casa. E ela, se a pessoa, lógico, tiver toda uma disciplina, ela também vai obter resultados, e ela nem precisa sair de casa. O que eu acho que, para nós profissionais, também nos ajuda e abre um campo, porque eu sempre falo que a diferença que faz entre um profissional e outro é a forma que ele se comporta, é a forma que ele coloca e administra o seu trabalho. Eu sempre digo assim, que não é você fazer, é a forma que você faz e consegue manter o teu cliente. Nós temos clientes que estão com a gente há mais de seis anos. Eu tenho aluna de balé que está comigo desde quando eu comecei, há sete, oito anos atrás. Então, eu acho que a parte virtual, ele ajuda, ele associa muito com as aulas também, quando você tem acesso a elas presenciais. Voltei para vocês. E aí, durante o vídeo, na verdade, ela falou uma coisa importante, né? Que a gente estava falando aqui sobre o uso da internet. E ela traz aí um benefício, justamente, do quê? Desse uso da internet, que é justamente, né? Você poder fazer uma aula de dança sem precisar sair de casa. Então, inclusive, no período da pandemia, eu procurei em vários canais, né? No YouTube, ela fala aí de comprar pacote. A Pro não comprou pacote nenhum, ela procurou lá no YouTube. Tem vários professores que disponibilizam, né? Nos seus canais, vídeos ensinando você a dançar. E eu fiz várias aulas em casa, porque a gente não podia ainda ir para a academia, né? Que eu só fui para a academia depois, né? De estar devidamente aí vacinada. Mas, né, vocês aí, ela disse também uma coisa importante. Olha, só não dança quem não quer, né? Porque existem aí várias possibilidades gratuitas, paga. Você pode ir para a academia, para uma escola de dança. Mas, o importante é você, né, movimentar o seu corpo. Enquanto o vídeo estava passando, o Provânia foi lá fazer a pesquisa e descobriu que os hormônios que a gente libera enquanto a gente dança é a endorfina e a serotonina. Pois é, que é o hormônio do prazer e também, né, quando a gente dança, a gente melhora a nossa imunidade. Ou seja, a gente reduz aí o nosso risco de ter doença. Ou seja, eu estou quase uma pessoa, vou virar a Mulher Maravilha. De tanto que eu danço, eu estou quase me sentindo a Mulher Maravilha, gente. Imunizada, ainda dançando do jeito que eu estou. Está demais. Então, vamos lá. Seguindo aqui, né, a nossa aula. Deixa eu tirar aqui, porque senão o slide, ele fica pequenininho. Voltando, né. Os movimentos, né, que justamente a gente precisa desses movimentos aí para conseguir dançar. Os movimentos têm qualidades muito diferentes. E quando prestamos atenção neles, fica mais fácil descrevê-los e analisá-los. Então, o que acontece em uma aula de dança, por exemplo, né? A gente fica visualizando ali o professor para aprender a coreografia. E cada movimento ali tem uma qualidade, tem uma dificuldade. Tem alguns que são mais fáceis, outros que são mais elaborados e complexos. Não é isso? Então, vamos lá. Bom, muitas vezes nem nos damos conta dos movimentos que fazemos todos os dias. Mas na linguagem da dança é diferente. Então, se vocês perceberem, quando eu estou dando aula, eu não consigo ficar lá muito paradinha. Então, eu estou sempre me movimentando, seja já articulando. A gente conversa e vai gesticulando ao mesmo tempo. Logo no início das gravações, inclusive, fui chamada a atenção porque eu gesticulava tanto que eu batia a mão. A gente tem um microfone aqui, né? Que fica preso, o microfone de lapela fica preso no nosso jaleco. E eu me movimentava tanto que eu batia a mão constantemente no microfone. E isso aqui reproduzia na qualidade do áudio. Então, eu precisei aí, na verdade, começar a me policiar com relação a esse meu gesticulado, que era muito acessível. Então, a gente conversa, a gente mexe a mão, a gente passa a mão no cabelo, a própria passa a mão assim no cabelo quando ela está conversando com vocês. Na verdade, quando ela quer mostrar os cachinhos dela. Então, eu falo da postura. Então, esses movimentos que a gente faz já são tão naturais no nosso corpo que a gente não presta atenção. Mas na dança é diferente, né? Em alguns momentos, obviamente, tem a dança livre, que você pode dançar livremente. Mas, ainda assim, você precisa seguir o quê? O ritmo da música, né? Porque é justamente o ritmo da música que vai ditar aí o estilo de dança. Então, está passando lá o maché. Você vai, ó, dançar assim, bem lento? Não. A música dita aí como você vai dançar. Bom, dançar tem a ver com perceber os movimentos do corpo, pensar sobre eles e organizá-los, né? Para expressar uma ideia, uma sensação ou um movimento, né? Então, olha só. Quando eu vou dançar, eu preciso pensar em como eu vou me mover. Qual será o meu próximo passo, né? Engraçado que o bonequinho não está mexendo e chega um momento que ele muda ali, né? A letrinha está legal. E aí eu preciso perceber esse meu movimento, me organizar, saber, né? Naquele trecho ali da música, o que é que vai acontecer. Então, ah, eu vou repetir aqui porque eu já fiz isso uma outra vez. Então, dançar, né? Você pode dançar de uma forma livre, mas você precisa aí, né, de determinadas coisas para conseguir estabelecer, na verdade, essa movimentação do seu corpo diante da música. Bom, a pessoa, né, que aparece aí nessa imagem é o bailarino e coreógrafo russo, porque aqui eu não falo só inglês, gente. É que é um negócio tão difícil, porque eu não estou falando russo também. Václav Nijinsk, um dos, se não for assim, passa a ser, viu o nome dele, que nasceu aí em 1889 e veio a falecer em 1950. Um dos responsáveis por transformar a dança da época, né? Porque ele começa aí a revolucionar essa ideia que se tem na dança, né? Essa coisa mais livre, né? Filho de bailarinos poloneses, começou a dançar aos quatro anos de idade e começou aí a dançar profissionalmente aos 18 anos, né? A gente traz aí esse coreógrafo russo, porque ele começa a revolucionar a dança. Ele traz aí a dança como uma coisa muito mais libertária, na verdade, para a pessoa se sentir aí muito mais livre ao dançar do que estar sempre preso ali em passos fechados. Bom, o que mais chama a sua atenção nessas imagens? E que imagens é essa que a gente está falando, né? Ó, nessas imagens aqui, está vendo? O que a gente pode observar aqui, né? Olha a sandália que ele está usando, obviamente que não é uma roupa comum de bailarino, né? Olha só, né? Em dois momentos do espetáculo, a tarde de um fauno. É que é o fauno, é um ser mitológico, né? Ele se apresentou aqui em Paris, na França, em 1912. Então, vamos lá. O que mais chamou a sua atenção nessas imagens? O que foi o que mais chamou a atenção nas imagens lá desse dançarino? Você diria que Nijinsky está dançando. Por que você acha que ele está dançando? Quando a gente olha para a imagem, não é um gif, é uma imagem. Você consegue perceber que ele está dançando? E por que a gente consegue perceber que ele está dançando? Como você descreveria as posições em que ele aparece nas fotos? Você consegue imaginar que movimentos levam bailarino de uma posição à outra? Então, vamos voltar lá no slide 6. O que chama a atenção? Por que a gente consegue imaginar aqui que ele está dançando? Será que é porque ele está na ponta dos pés aqui? Será a posição das mãos? Para sair dessa posição aqui e ir até essa, o que será que ele deve ter feito? Vamos começar a imaginar? O que chamou mais a atenção de você aí? Bom, uma das preocupações da dança é organizar os movimentos, gente, que serão apresentados em cena. Então, obviamente, né? Que o dançarino que aparece lá na imagem, ele se preocupou aí, né? Qual o próximo movimento que eu tenho que fazer? Então, quando a gente dança, a gente pensa qual o próximo movimento. Mesmo que seja uma dança livre, a gente está sempre preocupado no que a gente vai fazer depois. De tanto a gente dançar determinada música, de fazer tanto uma coreografia, as coisas meio que ficam automáticas, porque o nosso cérebro trabalha de uma forma extremamente inteligente, né? Em passar aí as coordenadas para o nosso corpo, porque você já fez aquilo repetidas vezes, e você já sabe qual é o próximo movimento. Então, quem assiste aí dança dos famosos, né? Que passa lá, passava no Domingão do Fausto, a gente consegue entender, na verdade, quando a gente está assistindo aquelas pessoas que elas falam, né? De ter que passar coreografia, de dias ensaiando, para que o cérebro comece a mandar essas informações para o resto do corpo. E saber ali, naquele momento da música, eu tenho que fazer um outro passo, e um outro passo, e um outro passo. É isso? Bom, e para isso, né? Para que aconteça essa organização dos movimentos, né? Que serão apresentados em cena, ou inclusive até ali no meio de alguns amigos, mas você já sabe que você tem que fazer aquela coreografia de determinada maneira, o artista precisa ter em mente a história que vai contar. Então, se você olhar a pessoa dançando, você vai imaginar ali, ouvindo a música, ouvindo, vendo, ouvindo não, vendo a pessoa dançar, que existe uma história para contar. Então, sempre lá na dança dos famosos, né, o júri técnico, uma coisa que eu já reparei muito, ele para e fala assim, olha, eu consegui acompanhar a história, eu entendi a história. Por quê? Porque a pessoa dançando, ela vai fazendo movimentos, principalmente as pessoas que são envolvidas aí no balé, que não tem, né, aquela letra contando a história aí na maioria das vezes. Tem aquela música instrumental, né, que não possui aí uma letra, e a história, ela é contada através dos movimentos do corpo, porque a música não tem letra, porque os dançarinos não falam, e é tudo contado aí, né, através de quê? Dos movimentos do corpo, certo? Vamos seguindo. O balé, né, é uma dança que se originou na Europa, durante o século XV e XVI, principalmente nas regiões em que hoje se encontram a Itália e a França. Nessa época, os reis europeus incentivavam o desenvolvimento de atividades artísticas no palácio, né, nos palácios. Vale ressaltar, né, que em algumas escolas da rede municipal possuem aí, né, as aulas de balé. O nosso município, inclusive, tem a aula de balé para autistas, né, e tem também a aula de balé para, que é separado, se eu não me engano, por idades, por idade, mas, né, as crianças podem frequentar essas aulas aí na rede municipal. Estando ali na sua escola, tendo, né, a aula tendo professor, é só se dirigir à secretaria, na maioria das vezes, fazer a sua inscrição, e, mediante a disponibilidade de vaga, fazer as aulas de balé, o que é aí, na verdade, bem fantástico. Mas o município não tem só aula de balé, não, tá? Tem outras modalidades aí também que vocês podem averiguar, verificar aí na escola, para saber o que é que está disponível. E tem também outros equipamentos aí do município que disponibilizam, né, aulas de dança. E também temos equipamentos do Estado, por exemplo, né, o Centro Universitário de Cultura e Arte, o CULCA, disponibiliza aí, né, aulas a cada semestre, né, então tem as oficinas do CULCA, que você se matricula, paga um valor simbólico, e você consegue aí estudar seis meses, ou seja, um semestre, a gente já viu isso aqui também, e ter aula aí, né, aulas de dança de várias modalidades. Vamos seguindo aqui. Bom, nas apresentações de balé desse período, né, o que mais importava eram as histórias e a música, né? No ano de 2019, que período é esse que a Pró está falando, ó, século XV e XVI. No ano de 2019, o estúdio Grace Gross trouxe o espetáculo, né, Corridon, que se passa em meio à magia e encantamento do mundo circense, né, então percebam que tem sempre essa preocupação aí dentro do balé de se contar a história através dos movimentos do corpo, certo? Bom, vamos assistir um pedacinho aí, né, do espetáculo Corridon. Eu acho que é assim que se pronuncia, porque no inglês também é uma maravilha. Vamos lá? Bom, vamos lá. 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 vamos lá. bom, 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 vamos lá. corpo, de produzir aí, né, o hormônio da felicidade, né, e o do prazer, e tá super plena, linda e maravilhosa, não tão linda e maravilhosa, que quando a pessoa sai da aula de dança, ela sai meio descabelada, mas, de tá super feliz, então, terminando aqui a nossa aula, que a gente já tá no finalzinho, certo? Aproveitem aí pra assistirem, né, um videozinho de dança, dançem, balancem o corpo de vocês, porque faz bem, dançar faz muito bem, né, o nosso encerramento aqui da aula, lava uma mão, lava outra, lava uma mão, lavem as mãos, usem álcool em gel, usem máscara, se protejam, pratiquem distanciamento social e isolamento social, e dancem, hoje a orientação do dia é dançar, se movimentar, nem que seja aí por 30 segundinhos, chama aí quem tá em casa, né, bota uma musiquinha e dancem, façam vídeos, compartilhem aí no Instagram, e marquem a Seduc, pra que a gente consiga acompanhar vocês, um forte abraço, um beijo enorme de Promaria aí, vamos dançar, minha gente, porque, ó, é só consciência corporal pra gente aí hoje, beijão!